E vamos embora falar de um assunto que surgiu agora à tarde e a gente precisa falar, né? O NE45 entrevistou o Yuri Romão sobre a marca de camisa do Esporte Clube do Recife, que hoje é a Umbro, inclusive temos algumas camisas, vocês também têm, eu sei que você tem. O que você acha de antemão da Umbro? Realmente é uma marca que, assim, chega no Esporte, chegou no Esporte ali, de 2019 até hoje, são quatro temporadas, vamos dizer assim, 2019 toda, 20, 21, 22, 23, é a quinta temporada da Umbro com o Esporte. O Esporte tem conversas com a Umbro, segundo o Yuri Romão, para renovar o contrato, só que o Yuri Romão, ele também não deixou descartado e ele disse que, além da Umbro, tem duas propostas na mesa, uma delas é a marca própria do Esporte Clube do Recife. E aí a gente vai entrar num assunto que realmente é importante, porque muita gente acha que seria ótima, né? Outras pessoas não acham nada bom ter a sua própria marca, tanto que alguns clubes grandes do Brasil estão aderindo a buscar novos recursos, novas marcas, novas empresas, tipo Umbro, Nike, Adidas e tal. E aí a gente tem um exemplo muito grande do Coritiba, de outros clubes aí, Fortaleza, que tinha marcas próprias e que agora, o Santa Cruz também, que tinha marca própria e foi e agora estão indo, obviamente, para outras empresas e patrocinadores aí também, enfim. E o Esporte sabe muito bem que isso pode valer a pena. A fase do clube estando boa, acredito que a venda das camisas vai trazer e o Esporte, obviamente, iria lucrar muito. O Esporte conseguindo subir para a Série A. Para mim, o maior objetivo do Esporte hoje é subir para a Série A do Campeonato Brasileiro para depois pensar nessa renovação ou não com a Umbro. A Umbro chegou no Esporte e aí teve algumas camisas que muitas pessoas gostaram, outras não gostaram, muita gente acha que a Umbro tem que usar mais um pouquinho, a Umbro que também é do Fluminense, a Umbro que também é de vários outros clubes pelo Brasil e que tem um só padrão na camisa principal, mas dentro do Estatuto do Esporte, para quem não sabe, também confere um artigo para que não tenha listas, aquelas verticais e tal, nas camisas do Esporte e acho que em outros clubes também. Só que a Umbro não chegou aos pés da Adidas e a Adidas persegue o Esporte Clube do Recife. Segundo o Yuri Romão, o Esporte tem duas propostas na mesa. Uma, eu disse a vocês, que é a marca própria do Esporte. É uma, como eu posso dizer, uma nuance que pode acontecer e vir a acontecer com bastante reuniões, também com apoio e ou não aprovação e reprovação do torcedor rubro-negro, que é o maior patrimônio e é o cliente que vai comprar e abraçar essa ideia. Mas a outra empresa pode ser a Adidas. A Adidas que veio para o Esporte, chegou no Esporte e a gente sabe muito bem que, de lá para cá, a Under Armour passou, a Umbro passou. Duas empresas que não chegam aos pés, pelas camisas que a Adidas fez, pelas camisas que a Adidas colocou para dentro do torcedor rubro-negro, porque eu ainda vejo várias e várias pessoas indo para o jogo com camisa da Adidas, ainda em ótima conservação. Claro que você tem que conservar a camisa, mas o tecido, o material é muito bom. E além de ser bonitas, o Esporte 2014, 2015, 2015 foram camisas fantásticas, 2016, fantásticas, 2017 também, linda. Eu tenho uma camisa que eu era bastante pequena, acho que 13 anos eu fiz, aquela camisa que tem o primeiro escudo do Esporte, em todos os anos a Adidas fez, que é aquela com listras descidas, preto e vermelho, com o primeiro símbolo do Esporte, lembram? Pois é, aquela camisa ali, acho que o Esporte estava ali comemorando seus 114 anos, se eu não me engano, não, 114 nada, acho que 112. É, por aí, não sei, enfim. Mas a Adidas, ela ousa, a Adidas fez e assim, entrou dentro da cabeça do torcedor rubro-negro, entrou dentro do coração leonino, que deixou, quando ela sai do Esporte, quando ela sai do Esporte, 2018, aí vem a Under Armour, que fica um ano só, e depois vem a Umbro em 2019. E aí a gente vê que, realmente, deixou a desejar. Essas duas marcas que veio para o Esporte, a Umbro não, porque a Umbro teve, realmente, um compilado de algumas camisas bonitas, tanto essa aqui, a do ano passado, essa que fizeram agora, são bonitas, e a Umbro faz parte também, e também trabalha junto do marketing do Esporte. A Umbro sempre está ali colada em ações com o Esporte, e isso também conta, porque para o marketing do clube, para a imagem do clube, sempre é bom fazer vários e vários trabalhos com essas marcas de empresas. Só que o Esporte também sabe que, para o torcedor rubro-negro, nunca, nunca, nunca deixou de pedir, de sonhar, de querer novamente a Adidas. E a Adidas, obviamente, é uma marca que hoje tem alguns clubes no Brasil, mas, ao mesmo tempo, é uma marca que saiu do Esporte, mas, também, na minha opinião, deveria votar hoje, se quisesse. Só que o Esporte também tem essa outra proposta, que é, obviamente, fazer sua marca própria. Eu quero saber a tua opinião. A marca própria seria uma solução para o Esporte? Você, torcedor, você queria a marca própria do Esporte, né? Esporte construindo, fazendo suas próprias camisas com modelos, né? Claro que ele ia contratar algum estilista ali e tal, ia marcar, ia ter uma reunião, pá. Mas, aí, também, é uma proposta que o Iro Romão queria fazer, tem na mesa, mas, a prioridade é a conversa. E o Esporte já tem conversas para renovar com a Umbro. É palavras do Iro Romão que podem mudar, obviamente, futebol e dinâmica, a gente sabe muito bem disso, mas, ao mesmo tempo, o Esporte também tem conversas com uma outra empresa e, também, tem essa marca aí de camisas próprias, fazer a sua própria empresa dentro do Esporte, né? Tem essa empresa que não foi revelada, a gente pode ser que seja a Adidas ou outras marcas por aí, como a New Balance, a Capa, a Volts, né? A gente não sabe. Mas, a Adidas seria um sonho bem improvável, né? Um sonho bem longe, mais que a gente queria. Só que o Esporte conversa com a Umbro para renovar o contrato, sim, por mais alguns anos aí, porque a Umbro está pagando um pouquinho, bom, no Esporte, tal, né? E aí, o Esporte tem que ver, também, qual seria a solução. Se ir para a marca própria, traria um lucro bom, ou mesmo, ou mais, do que a Umbro traz e paga anualmente, ou não. Mas, vamos aguardar para ver o que vai acontecer e vamos atualizando-se. Palavras do Rio Romão é que tem, sim, uma empresa, tem duas propostas na mesa, né? Uma de uma empresa e algumas processos conversadas aí com a marca própria. E, antes dessas duas, tem ainda uma prioridade de conversar com a Umbro e está, então, em conversas para uma possível renovação. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né? Cheira no coração, deixa teu like, te inscreve no canal, o canal do Nicolás Lima, não, nosso canal, tamo juntão sempre, sabe disso.